Eu peregrinando um dia pelo mundo, igual um moribundo assim andava eu. Olhando eu para o alto, vi Jesus de braço aberto, chegou de mim bem perto e a sua paz me deu. Um peregrino alegre, com Cristo agora eu sou, minha felicidade é Cristo, ó Senhor. Um peregrino alegre, com Cristo vive bem, pois pela fé há visto a nova Jerusalém. Já fui um peregrino, fiz viagens amargas, as minhas tristes mágoas não tinha consolação. Jesus me encontrou e me pôs em seu caminho, não ando mais sozinho, só com Cristo, ó Senhor. Um peregrino alegre, com Cristo agora eu sou, minha felicidade é Cristo, ó Senhor. Um peregrino alegre, com Cristo vive bem, pois pela fé há visto a nova Jerusalém. Estou peregrinando, estou no rumo certo, Jesus está bem perto, para sempre me guiar. Um peregrino alegre, com Cristo agora eu sou, minha felicidade é Cristo, ó Senhor. Um peregrino alegre, com Cristo agora eu sou, minha felicidade é Cristo, ó Senhor. Um peregrino alegre, com Cristo, ó Senhor.